Lesão, sim, entendeu? É isso, a lei Maria da Penha é mais severa. Passando, para terminar, então cabe medo de fiança. Você me perguntaria, mas, pelo menos, tem que caber fiança? O cidadão tem que pagar a fiança e responder a liberdade? Mas, prestem bem atenção, o caso é tão grave, a lei Maria da Penha, ela é tão grave, ela é tão severa, que ela não permite a substituição da pena privativa de verdade pela restritiva de direito quando o crime é praticado com violência grave à ameaça. Como também confere apenas ao juiz a análise do cabimento de fiança e deixa clara a gravidade que o julgador quiser ter o meu delito. Isso significa que os delegados de polícia, na delegacia de polícia, não poderão conceder fiança ao agressor de violência doméstica. Somente o juiz de violência doméstica, com atribuição para falar sobre violência doméstica, para julgar violência doméstica, é que podem atribuir essa fiança. Olha como é grave a situação dessa imputação. Bom, para terminar, no caso de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial pode conceder a fiança. E se houver um descumprimento da medida? Se houver um descumprimento, o descumprimento de uma medida protetiva decretada no bojo de um processo civil, tanto quanto se descumpre uma medida resultante de um processo criminal. Se eu tenho uma ação criminal, de lesão corporal, em que foi nesse processo criminal decretar uma medida de afastamento do lar e descumpre um crime, e se nesse afastamento do lar, que é uma protetiva cível, e ele foi deferido uma outra protetiva, dele não se comunicar pelo WhatsApp com ela, e ele descumpre, é outra. Tanto o criminal quanto o cível é descumprimento. E é crime. E cada descumprimento é um crime novo. Seja ele do originário, de um descumprimento de uma medida que vem no processo criminal, ou de um outro descumprimento de um processo civil. Prisão preventiva. Posso decretar uma prisão preventiva contra o cidadão? Na lei Maria da Penha? Claro, com efeito, as medidas protetivas têm garantido progressivo, pode fazer evoluir a decratação da prisão preventiva. E a gente faz isso quase toda semana, e sai dois, três presos, por conta de descumprimento de lei Maria da Penha. Quando a gente não consegue vislumbrar, ele responde ao processo de liberdade, é decretada a prisão preventiva. O que é levado em consideração? Indício da autoria? Problema da materialidade. Por isso que eu peço que as vítimas de violência doméstica nos ajudem. Levem as provas. Testemunhal, se é o atisado no print, se é exame de corpo de delito, façam os exames. E, fundamentalmente, conveniência da instrução, ah, mas ele, em liberdade, está ameaçando a minha testemunha. Ele vai assumir com as provas. Ou, para assegurar a aplicação da lei penal. Ele, se cair em liberdade, ele vai fugir aqui de Capanema. Ele vai fugir lá no Maranhão. Então, vamos logo decretar a prisão preventiva dele. Então, cuidado com essa questão. Tá? Então, pode ser decretada a prisão preventiva por conta de descumprimento de medida protetiva. Vamos lá. Porque eu acho que agora já está terminando. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer, em nome do Ministério Público do Estado do Pará, minha querida colega, amiga, companheira de longas datas, doutora Maria José Vieira de Carvalho, a quem eu saúdo, agradeço. minhas honras a todas vocês aqui. Quero dizer da minha felicidade de estar aqui em Capanema, nessa cidade maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. e quero dizer para vocês que a luta no combate à violência doméstica não é só nossa aqui, são as autoridades. A luta é de vocês, é de cada um de nós. Porque, se todos nós, dentro das nossas limitações, fizermos a nossa parte, nós vamos conseguir combater a violência doméstica. Muito obrigado. Obrigado.